Tadimahal 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 Foi a mais linda história de amor E até hoje já ouvi contar Foi a mais linda história de amor E até hoje já ouvi contar O amor do pego espesar de rama Pela princesa do marral O amor do pego espesar de rama Pela princesa do marral Pela princesa do marral Pela princesa do marral Pela princesa do marral Foi a mais linda história de amor Que até hoje já ouvi contar Foi a mais linda história de amor Que até hoje já ouvi contar O amor do Pelo Espeça de Rá Pela Princesa do Marral O amor do Pelo Espeça de Rá Pela Princesa do Marral 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 Legenda Adriana Zanotto